A primeira pergunta, em resumo, é a falha da ferramenta. Bom, isso é uma ferramenta. Eu acredito no mundo, depois que eu li Henry Jenkins, que é um cara do MIT que fala sobre transmídia, a minha cabeça mudou muito. Eu acho que o mundo é transmídia, a educação está transmídia. Então, aquele cara que vem para a faculdade, assiste todas as aulas, tira 10 em todas as provas, ele levou 30%, 40% do conteúdo que ele podia levar. 60% do conteúdo não estava nisso, e ele perdeu. 60% do conteúdo estava em participar de atividades, participar de empresas júnior, lidar com pessoas, conhecer o mercado, falar com gente, e a sala de aula é só uma parte do processo. Então, acho que a vida da gente é cada vez mais transmídia. Então, assim, esse livro está inserido nesse contexto. O livro é uma coisa estática. O cara escreveu, parou no tempo, está lá, é aquilo ali. E eu acho que foi uma grande sacada, eu acho que ele fez um trabalho maravilhoso ao compilar, de novo, não tem nada novo nisso, mas ao compilar desta forma, isso foi a novidade. E ele fez um trabalho muito, muito bacana. Mas o livro é estático, ele parou. Então, como o mundo é transmídia, se você ficar só no livro, você vai, provavelmente, detectar imperfeições. Mas se você acompanha os blogs, o blog do Blank, o blog do Osterwalder, os blogs de outras pessoas que estão falando sobre isso, os movimentos que surgiram, você vai vendo a correção disso. Então, como é uma ferramenta, as ferramentas são estáticas no tempo, mas elas evoluem, elas vão evoluindo. Se você pegar um objeto, os cirurgiões do início do século, lá em 1800 e tal, eles usavam o scalpo. Hoje, um cirurgião usa um bisturi um pouquinho mais sofisticado. Alguns usam laser. Mas isso não tinha em 1800. Então, você vai chamar aquele médico de um médico incompetente ou incapaz, ele era o melhor da época. Então, isso daqui é o melhor estado da arte. O livro é um instrumento medieval. Você para para pensar, desde a invenção da imprensa, não mudou nada. É um negócio que você abre, sente o cheiro, que é legal. Quem gosta de livro, guarda o cheiro do livro novo. E ler. Isso aí é medieval. Tem outras formas de se aprender que a gente está vendo. Então, a ferramenta, eu acho que ela tem outras falhas, não só essa, mas ela é melhor do que as outras ferramentas. E ela tem que ser aprimorada, ela tem que ser melhorada. Então, acompanhe o blog, a minha solução para essa falha é acompanhe o blog, acompanhe as novidades, acompanhe o Nakagal, e ele vai falar dos problemas, e aí você vai ver soluções. Então, o Nakagal é um grande pensador brasileiro de empreendedorismo, um cara que eu acompanho, enfim. Então, é um cara legal da gente ter sempre no... como um farol, alguém que está alertando a gente para os perigos, os rochedos e tal. Então, não fica só no livro. Mas o livro é muito bom. Eu continuaria com ele. Sobre a tua pergunta sobre Google, etc., como eu tinha dito antes, é um mundo mal de pessoas ruins. Mesmo o Google, que é uma empresa do bem, às vezes ela faz mal. Eu acho que a forma de lidar com isso é olhar para isso de uma forma positiva. O Google pode ser o cara que vai te adquirir em algum momento. Então, o cara que vai tomar você ou que vai ter interesse em você não necessariamente é um ser mau. Ele pode ser o cara que vai pagar alguns milhões por você. E o empreendedor, na verdade, ele não faz uma empresa para vender. aquelas pessoas que eu conheço que fazem a empresa para vender, eles acabam fazendo uma empresa que não é muito boa e acabam não vendendo. Mas quando a gente faz uma empresa porque a gente acredita na empresa, a gente faz uma empresa que é boa e aí a empresa fica tão boa que alguém quer comprar. Então, eu acho que você tem que caminhar nesse sentido. Eu acho que o Google é uma empresa legal, bacana, tem um modelo de negócios bacana, mas ela é grande, muito grande. Toda empresa grande vira uma centopé disléxica. Imagina uma centopé com as patas assim. E ela já virou uma centopé disléxica. Então, eu acho que o que você pode aproveitar é foco, velocidade, nicho e você se protege bem desses caras. Não tem muito jeito, não. É nicho, foco e trabalho duro. Eu acho que errar, errar e errar no sentido de identificar melhor o nicho, identificar melhor a lucratividade, a forma de entregar e fazer coisas diferentes em cada um desses blocos. Pensar, você já desenhou o canvas da tua empresa e pensou sobre ele. Poxa, onde é que eu poderia fazer? Como é que eu poderia não cobrar? Quem pagaria pela minha não cobrança? Será que eu posso cobrar de uma forma diferente? Será que eu posso terceirizar alguma coisa? Será que eu posso ter um parceiro-chave? E aí você cria um modelo que é tão embaralhado que é difícil o Google reproduzir isso. Porque ele é muito grande, ele tem um passado. Empresas grandes têm passado. Elas têm um legado. O bacana do empreendedor é que ele é um franco-atirador. Ele não tem passado. Ele é um caribal. Ele é louco. Ele pode se dar a esse luxo. Depois que ele começa a crescer, ele começa a ter um passado. Fica mais difícil. Você começa a ter que trocar. Então, o Google hoje tem um passado. Eu acho que você tem que atuar de uma forma mais livre, mais independente. Não estou te dando nenhuma receita de sucesso. Se eu tivesse uma, eu cobrava um pouco mais caro. mas é o que eu faria, é o que eu faço. Eu não fico muito preocupado com as grandes empresas, não. Grandes empresas estão aí para comprar a gente depois. Obrigado. Obrigado.